Olá, pessoal! Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Nanda, tá? Do canal Crochê da Nanda. Então, hoje a nossa aula vai ser essa peça, o porta-copos Natalino 2020, pra compor ali o nosso jogo de Natal, gente. Eu tô apaixonada. Olha só o tanto que ficou linda a nossa pecinha. Ó, a amiga não cortou aqui ainda, mas vou cortar. Olha só o quanto que ficou fofa, gente. Então, quem ainda não viu o nosso porta, o suplá, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Ó. Olha só, gente. Esse aqui é o suplá que acabou de subir aula pro canal, tá? Quem ainda não viu, corre lá, confere, já está em modo público, tá? E esse aqui é o porta-copos, porque as minas estavam pedindo, queria o porta-copos, então eu fiz e ficou muito fofo. Muito fofo. Olha só aí, ó. Uma mesinha montada aí, simples, mais bonita que fica, olha só. Antes que vocês me perguntem, esse porta-guardanapo tem aula no canal? Tem não, mas vocês vão encontrar muitas aulas dele, gente. Porta-guardanapo alfajol, tá? Vocês podem... Ela é feita com aquela argola de madeira, cinco centímetros, né? Cinco e meio, cinco. E aí, lá elas ensinam passo a passo. Vocês colam as duas argolas, depois pega a fita de cetim, cobre ele todo. Pega um estraz, duas fileirinhas de estraz aqui, ó. Cola aqui nele e depois vem com esse fiozinho. Esse fiozinho aqui, gente, vocês podem usar o fio Encanto Slim pra fazer esse acabamento aqui, ó, tá? O meu ficou mostrando aqui um pouquinho a cola, mas dá pra disfarçar melhor isso aqui. Isso aqui foi os primeiros que eu fiz. Então, eu achei bem legal essa proposta aqui pro Natal. Olha só. A gente pode colocar esse guardanapo aqui vermelho com o porta-guardanapo verde. Meu Deus, fica show demais. Então, é isso, gente. A aula hoje é dessa peça, mas já tem aula dessa peça no canal, tá? Então, bora tirar ele aqui de circulação. Vou falar mais sobre esse. Esse aqui, gente, ficou com... Esse aqui, pessoal, ficou com... De um picô ao outro. Picô. Eita! Ficou 17 centímetros. É... Ficou bem grandinho ele. Mas, assim, vocês podem estar fazendo, gente, ele com o barroco número quatro. Se vocês quiserem ele menor. Ó, esse copo aqui, ó, como é que ele fica, tá? E vou mostrar aqui a caneca. Como é que ele fica com a caneca, ó. Na caneca fica assim, ó. Só pra mostrar a caneca do blog do crochê. Olha, eu achei que não ficou muito grande, não. Né? Mas, vai do gosto de cada pessoa. Então, vocês podem fazer ele com o barroco número quatro. Eu utilizei aqui, ó, nessas voltas aqui, todas com meio ponto alto, tá bom? Então, vocês podem também. Ou começar aqui com ponto baixo, né? Vai do gosto de cada pessoa. Eu achei que ficou legal, né? Esse tamanho. Mas, assim, o suplá vai na... O porta-copos de dez a quinze centímetros. Que a Edneia me deu a dica, né? Mas, esse aqui ficou com 17. Mas, tá valendo. Então, é isso. Eu usei as mesmas cores que eu usei no suplá. Que foi o barroco natural, tá? Barroco natural, número seis. O verde, bandeira, cinquenta e sete, meia sete. O vermelho, trinta e cinco, zero, um, tá? Agulha, três e meio milímetros. Cola, pano. E o fio encanto, pessoal. O fio encanto vai pouquíssimo, tá? Essas cores aqui, todas elas vai bem pouquinho pra fazer essa peça, tá bom? E eu espero que vocês gostem da aula. Se gostar, já compartilha, se inscreve, deixa like, tá bom? E agora, vamos à nossa aulinha. Um beijo no coração. Vamos dar início aqui à nossa aulinha. Vamos fazer o nosso anel mágico, ó. Você vai pegar aqui o fio, vai passar por cima desses dois dedos, uma voltinha completa, ó. Vai prender o fio principal com esse dedo aqui. Aí, vocês vêm com a agulha aqui por a frente, mais por baixo da primeira... Do primeiro fio e busca o segundo fio. Buscou, gira... E busca aqui o fio principal e tira. Tirou, aqui, ó. Faz duas correntinhas. Fez duas correntinhas, vamos trabalhar aqui mais onze pontos altos, tá? Onze pontos altos. Com as correntinhas, vamos ficar com doze pontos altos, tá bom? Finalizado aqui, ó, meus onze pontos altos. Com as correntinhas, fiquei com doze, eu vou ajustar aqui o meu anel mágico, tá? Pra eu deixar ele bem fechadinho. Eu venho aqui na terceira correntinha, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui, ó... Hoje, o cachorro da vizinha está que tá no próximo ponto, ó, no ponto da frente aqui, ó. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente. E aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui, ó, dois pontos altos em cada ponto de base. Tá? Aqui, então, a gente vai ficar com vinte e quatro pontos nessa segunda volta aqui, tá? Gente, lembrando mais uma vez que o meu porta-copos ficou com dezesseis centímetros. Vai que... Acho que vai ficar bem grande, né? E... Dependendo pro que for usar, se for um copo maior, vai ficar bom, né? Agora, se você quer ele menor, só vai fazer com o número quatro, tá? Aqui, ó... No último pontinho aqui, ó... A gente tem que colocar também dois, tá? Porque senão vai ficar um borraquinho aqui. Então, aqui a gente completa aqui vinte e quatro, tá? Porque, gente, aquela... Esse aqui, ó, que a gente faz um ponto baixo na corrente, ele conta como um ponto, tá? Que é o primeiro aqui, do primeiro aumento. Então, agora, eu venho aqui, ó, naquela correntinha... Introduzo minha agulha, ó... Busco o fio... E faço aqui um ponto baixíssimo. Ó... E agora... Eu vou caminhar aqui pro meu próximo ponto, ó... Vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou subir mais uma correntinha. Dentro desse mesmo espacinho aqui, eu vou fazer, ó... Meio ponto alto, ó... Meio ponto alto é enrolar uma vez a agulha e tirar tudo junto, ó... No meu próximo ponto, eu vou fazer aqui, ó... Um meio ponto alto também, só que sozinho, ó... E agora, aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer dois no mesmo espaço. Ó... Fica desta forma. A gente usa três pontos e faz cinco pontos altos. Porque o primeiro e o último, eu coloco dois pontos. Aí, eu vou fazer aqui, ó... Três correntinhas, três correntinhas. Vou no ponto seguinte, ó... No ponto seguinte, eu faço a mesma coisa, ó... Faço meio ponto alto. Junto com o primeiro também, eu vou fazer mais um. Aqui, no próximo, eu faço um sozinho. Ó... E aqui, no próximo, eu faço dois. Então, a gente vai ficar com esses bloquinhos de cinco pontos altos, tá? Ó... Dessa forma. A gente tá trabalhando isso aqui, pessoal, ó... Tá? Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficou bem fofo. Maravilhoso. Olha só. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O oito, gente... O último aumento é naquele... Naquele espacinho aqui perto da emenda, tá? Então, esse espacinho aqui, ele tem que ser preenchido, tá bom? Então, ah, nada, não sobrou espaço pra eu fazer o meu último aumento. Não, ele é bem aqui mesmo, ó. Porque a gente tá usando todos os pontos da base. Então, esse espaço aqui, ele conta também como ponto da base, tá bom? Porque senão, ele fica, é... Como é que fala? Falhado, tá? Então, aqui, eu vou fazer aqui, ó... Uma correntinha, duas... E três correntinhas. E aqui, ó, eu vou finalizar... Com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou cortar. Como a sequência da minha volta aqui, ela vai esconder esse pontinho, eu posso puxar esse pontinho, esse fio aqui pra trás, ó. E depois, eu dou acabamento nele. Porque agora, eu vou trabalhar aqui com o fio vermelho, tá? Nós vamos trabalhar com o fio vermelho aqui. Agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. A gente vai fazer essa etapa aqui, ó, tá? Também, trabalhando com o meio ponto alto, gente, pra tentar que ele fique um pouquinho menor. Com o fio seis, tá? Porque eu não tinha fio quatro aqui, então, eu falei, não, eu preciso fazer esse porta-copos mesmo com o fio seis. Então, eu tentei diminuir os pontos. Aí, se você quiser diminuir um pouquinho mais, ainda quiser começar aqui com ponto baixo, o meio ponto alto, ainda dá pra diminuir mais. Então, eu vou enrolar minha agulha duas vezes, e eu seguro que essa sobrinha aqui, ó, tá diminuindo mais aqui, porque o fio tá difícil de achar. Aí, eu venho aqui dentro de qualquer espacinho desse, ó, e eu vou fazer aqui, ó. Tiro uma vez, e tiro dois. Aqui, eu faço, gente, o mesmo procedimento como se estivesse fazendo o meu ponto alto, tá? Porque eu tô começando com esse tipo de ponto aqui. Aí, você vem aqui, enrola uma vez na agulha, já deixa esse fiozinho aqui no meio, ó. E aí, você vai tirar tudo de uma vez. Enrola outra vez na agulha, tira tudo de uma vez. Aqui dentro, a gente vai trabalhar sete, sete e meio pontos altos, tá? Então, é só enrolar uma vez. E tirar, ó, tudo de uma vez. Enrola, busca o fio e tira, ó. Três, seis, né? E mais um, sete pontinhos. Aqui, nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. E vamos pro nosso próximo espacinho. E aqui, a gente vai repetir, pessoal, sete pontos também, meio pontos, tá? Então, aqui, a gente vai fazer essa sequência aqui por toda a volta, tá? A gente vai ficar com um bloquinho vermelho desse em cada espacinho desse, tá bom? Então, olha só. Cheguei aqui no finalzinho da minha volta, eu venho aqui, ó, bem no início daquele ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra volta. Um ponto baixíssimo e puxo pra trás, pra dar acabamento. Porque, pessoal, aqui tem peças que não dá pra fazer esse tipo de emenda aqui, não. Tem peças que você tem que vir com aquela emenda que fica invisível mesmo, tá? Aqui, pessoal, essas sobrinhas aqui, ó, a gente esconde. Você vai fazer isso com todas as suas pontinhas. Esconde ela aqui, ó. Divide em duas partes iguais. Vem aqui num pontinho desse, ó, puxa uma perninha aqui, e aqui eu faço dois, dois não, três nós. Você vai fazer isso tanto com a sobrinha do início, tanto com a sobrinha aqui do final, tá bom? Um nozinho. Aí, você faz mais um nozinho mais apertado. E agora, você faz um nó bem apertado, o máximo que você conseguir. Olha, que você corta, né? Você vai fazer isso com todas essas sobrinhas que tem aí, tá? Olha, eu sou acostumada só com a emenda, com a agulha de tapeceiro. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai trabalhar com o nosso fio verde. A gente vai trabalhar essa etapa aqui do verde, tá? Agora, nós vamos trabalhar com o nosso fio verde. Agora, nós vamos trabalhar com o verde, né, pessoal? Vamos fazer aqui, ó, também, gente, com meio ponto alto, tá? Ó, vou enrolar aqui o meu fio. Venho aqui, ó, no primeiro ponto desse motivo. Eu vou fazer aqui, ó. Um primeiro ponto, tá? Esse ponto que eu faço assim, quando eu estico ele mais, ele fica da altura do ponto alto. E quando eu deixo ele mais baixinho, ele fica da altura do meio ponto alto. Agora, eu venho no meu próximo ponto. E vou tirar tudo junto. Mas lembrando que eu já vou deixar aqui essa perninha aqui pra mim fazer escondendo ela, tá? E aí, eu tiro tudo de uma vez, ó. Tiro tudo de uma vez. E agora, eu vou escondendo ela. Vou no meu próximo ponto. Tiro tudo de uma vez. Nesse ponto aqui do meio, no quarto ponto, eu vou fazer dois pontos nele, tá? Ó, vai ficar com dois pontinhos. E no próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo, um ponto. Então, aqui a gente fica com oito pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito. Porque teve esse aumento aqui. Na carreira anterior, a gente tinha sete pontos, né? E aqui, pessoal, eu vou enrolar minha agulha e eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três, ó. Esses três pontos aqui do meio, eu vou vir aqui, ó. E vou pegar só na alcinha aqui, ó. Tiro aqui, ó. Uma vez. No próximo, tiro também uma vez. Eu vou fazer isso por três vezes, tá? Então, aqui eu tenho cinco pontos nessa carreira de base. E aqui eu vou trabalhar só três. Eu não trabalho nem o primeiro e nem o último. E aí, eu tiro tudo de uma vez. E agora, eu vou de novo aqui, ó. Começo um ponto pra cada ponto de base aqui nessa volta, tá? Que é aquela emenda, né? Trabalho pra começar. E aí, a gente vai fazer essa repetição aqui, pessoal, por toda a volta, tá bom? Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos. Ó. Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer mais esse aqui com vocês e a gente... Aí, eu vou concluir a minha e vocês concluem a de vocês, tá? Então, aqui no pontinho do meio, a gente faz dois, né? O aumento. E agora, você vai fazer um ponto pra cada ponto de base. Até concluir aqui e ficar com oito. Agora, você chegou aqui de novo naquele espacinho. Então, você enrola, vem aqui, ó, no segundo ponto. Tira uma vez da agulha. Você enrola de novo, vai no próximo pontinho, pegando só uma alcinha, tira uma vez. E você enrola e vai no próximo pontinho. E tira uma vez. E agora, eu tiro todos de uma vez, tá? Vai ficar dessa forma. Então, concluí aqui a minha voltinha, ó. E eu vou finalizar. Aqui, eu tirei todas as minhas correntinhas de uma vez. E eu vou finalizar, ó, bem aqui, ó. No iniciozinho daqueles primeiros pontos altos. Da mesma forma, com um ponto baixíssimo. Ó. Ponto baixíssimo. E aqui, vou puxar esse ponto baixíssimo pra trás, tá bom? E aqui, a gente vai fazer aquele mesmo processozinho de arremate, tá certo? Agora, gente, assim ele já estaria lindo, não é verdade? Já tava lindo. Mas aí, eu quero que ele acompanhe o mesmo formato do suplá. Então, eu quero que... Vou usar aqui mais... Fazer aqui o mesmo acabamento do suplá. Vou usar aqui o fio natural novamente. E agora, eu venho aqui, ó. Vou enrolar aqui meu fio novamente. Eu não trabalho o primeiro ponto. Começar nessa aqui, ó. É, eu não trabalho o primeiro ponto, vou trabalhar só o segundo ponto, tá? Então, o primeiro tá aqui, ó. E eu vou trabalhar aqui o segundo ponto. Então, eu trabalhei meu primeiro pontinho aqui, ó. Meio ponto alto também, tá, gente? É que pra mim, eu consigo desse jeito que ele fica a altura de meio ponto alto, tá? Bem apertadinho. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou no meu próximo ponto aqui, ó. Meio ponto alto. Uma correntinha. No meu próximo ponto, um ponto alto. Vamos fazer assim, não vamos trabalhar nem o primeiro e nem o último. Então, se a gente tinha seis na carreira anterior, a gente vai ficar com... Ou, a gente tinha oito pontos aqui, né? No verde, a gente vai ficar com seis, né? Porque a gente vai trabalhar, não vai trabalhar nem o primeiro e nem o último, tá? Então, eu fico com seis meio pontos altos aqui, ó. Tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho aqui pro meu próximo espacinho, ó. Faço aqui uma correntinha. Se no seu ponto não for necessário, você não precisa colocar essa correntinha. Pulo meu primeiro ponto aqui e trabalho aqui o segundo. Da mesma forma, meio ponto alto, uma correntinha de separação. No ponto seguinte, meio ponto alto. Ó. Então, nós vamos... Essa vai ser a repetição dessa penúltima volta aqui, tá? Então, a gente vai... Vou concluir a minha e eu venho mostrando pra vocês. Então, você vai aí concluir a sua volta, tá? E eu também. Olha só, gente. Então, aqui vai ficar desta forma, essa nossa penúltima volta. Eu venho aqui, ó, bem no iniciozinho daquele ponto. E faço aqui um ponto baixíssimo. E vou puxar ele aqui pra trás também, tá? Vamos puxar ele aqui pra trás e a gente dá acabamento aqui atrás. Da forma como eu expliquei naquela hora. Ou da forma que você já sabe, ou da forma que você gosta, tá bom? Agora, nós vamos usar aqui o ouro. Tá igual o ouro, gente, esse fio. Mas vocês podem substituir, gente. O fio que vocês encontram dourado, que tiver o mesmo... O mesmo aqui... Como é que fala? Mesmo se não tiver o mesmo resultado, mas que dê pra vocês usarem que fique também bonito. Pode ser qualquer outra marca, sem ser o encanto. Vocês comprem, comprem e façam estoque. Não deixa passar oportunidade, não, se vocês acharem. Porque até o final do ano, não vai ser fácil pra encontrar, tá? Então, aqui eu vou fazer aqui a minha laçagem inicial. Vocês sabem que o fio encanto, ele é bem lisinho, né? Então, a gente tem que caprichar pra não desmanchar depois, tá? Então, aqui, ó, eu venho nesse espacinho. Faço aqui um ponto baixo. Gente, mas é lindo demais esse fio, meu Deus. Aí, eu vou aqui, ó, em cima desse ponto aqui, ó. E faço aqui um ponto baixo também, tá? Dessa forma. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E agora... E aí, a gente vem nessas duas laçadinhas aqui, ó. Tira e faz um ponto baixo. Então, a gente forma um ponto picô aqui. E eu venho sobre o ponto, próximo ponto, ó, sobre ele. E faço aqui um ponto baixo de novo. Faço aqui três correntinhas. Novamente, faço um ponto picô. Venho no meu próximo ponto. Também faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer esse aqui mais destacado, porque eu quero que ele fique mais destacado, que ele é o ponto do meio. Então, eu vou fazer ele com cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas. E aí, eu venho nessas duas laçadinhas. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais dois pontos baixos aqui, ó. Nos próximos, né? Faço aqui duas laçadas... Três correntes. Venho aqui nas duas laçadinhas. Tiro aqui, ó. E agora, eu faço mais três correntinhas, se vê, na laçadinha. E fecho o meu último ponto picô. E agora, eu prendo aqui, ó, sobre o último ponto picô, tá? Vai ficar dessa forma, então, a gente tem dois... É um bem centralizado, dois antes e dois depois. E agora, aqui nesse espacinho, eu faço um ponto baixo. Esse daqui fica bem juntinho mesmo, tá? Esse aqui, o último, e eu dou o espacinho aqui. E aqui, que é aquela alimentinha, a gente também tem que achar um lugarzinho pra... Vou apertar o fio aqui e ficar bom. E agora, nós vamos repetir, pessoal, a mesma coisa, tá? Ó, dois pontos picôs de três correntes, um ponto picô de cinco correntes... E mais dois pontos picôs, tá? Então, vocês vão colocando assim, ó, prendendo sobre o ponto alto. E aí, vocês vão ficar com esse resultado, tá? Eu vou aqui fazer toda a minha volta. Olha só, gente. Então, eu concluí aqui toda a minha voltinha, ó. Então, aqui ficou bem bonito. E aqui, a gente vai terminar aqui também, ó. Vou ter minha sobrinha aqui. Aqui, pessoal, eu vou finalizar aqui, ó. E aí, eu vou puxar aqui pra frente, fazer aqui um baixíssimo. E eu vou puxar ele aqui pra trás também, né, gente? Ó. Puxar ele aqui pra trás. Também. Aqui, eu posso tá fazendo, sabe como, ó? Aqui, eu posso tá fazendo um nozinho. Gente, mas eu tô apaixonada no brilho desse fio. Onde é que eu estava que eu não conhecia esse fio? Fiz aqui um nó. Isso aqui, a professora de Né, que ensinou pra mim, ó. Eu vejo no vídeo dela. Fiz o primeiro nó, aí eu venho com a cola, ó. Isso aqui, vocês podem fazer no barbante também, desse jeito. Faz o primeiro nó. Só que no fio em canto é essencial. Ó. Aqui, por que que nós podemos fazer esse acabamento aqui com o fio em canto nesta peça? Porque aqui atrás, ela é picô. Quando é aquela voltinha que é só pontos baixíssimo, como eu vou fazer aqui agora, não dá pra fazer assim que vai mostrar, tá? Então, aqui você fez o nozinho com a cola, acabou. Você não vai desgrudar nunca mais, tá bom? Agora, vou fazer aqui mais uma voltinha, tá? Ó. Pra mim, é, aqui, ó. Vou fazer uma voltinha de ponto baixíssimo aqui pra dar o tchan final na nossa peça. Então, vou introduzir aqui o meu fio, ó. Pode ser em qualquer pontinho, vem. Aí, deixa uma sobrinha aqui, ó. Vem aqui atrás, busca o fio, ó. Cadê? Busca aqui o fio, né? Aí, vou no próximo pontinho lá atrás de novo, busco de novo, ó, com pontos baixíssimo, ó. Olha só. É tipo uma costurinha, você já deve estar bem acostumada, porque... Além de mim, muitos outros professores estão usando muito esse acabamento aqui, ó. No suplá, até em tapete. Ó. Então, a gente vai fazendo aqui essa costurinha ponto por ponto com pontinhos baixíssimo. Aqui, você dá uma puxadinha aqui pra ajustar o início. E aqui, você vai fazendo isso aqui por toda a volta. Eu vou fazer aqui na minha peça e volto mostrando pra vocês. Olha só, quando a gente... Aqui, pessoal, ó. Aqui, o nosso próximo ponto seria aqui, ó. Então, eu puxo aqui tudo pra frente, ó. Corto meu fio e puxo pra frente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou segurar aqui essa sobrinha aqui do início, ó. Minha pontinha do início aqui ficou muito pequena, meu Deus! Eu seguro ela aqui porque eu preciso que fique justinho esse ponto aqui. E eu vou introduzir aqui a minha agulha, tá? Buscar aqui essa pontinha de fio. Vou buscar ela aqui pra frente. Puxei. Tá explicado por que que ficou desse tamanho aqui. Que essa ponta aqui ficou maior. Busquei aqui, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha aqui, ó. Tem que colocar a minha agulha dentro dessa última... Misericórdia, Jesus! Calma, barulhento. Aí, aqui, eu vou pegar aqui, ó. Esse fio e vou jogar lá pra trás, ó. Vem, amigo. Peraí ainda, gente. Ele vai vir. Ele tem que vir aqui por dentro. Ô, Deus! Assim, amigos. Então, eu puxei ele aqui dentro da última laçadinha. E a gente completou aqui os elos, ó. Todos eles estão completinhos lá pra trás, tá? Ó. Aqui, que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Não é certo ficar com esse tamanho aqui de sobra, não, gente. Que eu vou ter que improvisar aqui com a cola, tá? Eu vou dar aqui um nozinho assim, ó. Tá vendo que fica bem discretinho? Ó, dessa forma. Fica bem discreto aqui. Só que aqui eu não posso fazer mais do que esse nó, não. Esse aqui eu vou fazer só esse. Aí, eu deixei ele aqui bem apertadinho aqui, ó. Ajusto. E aí, aqui... Você pode pegar só a agulha de tapeceiro ou a própria, que é a agulha de crochê. E você vem aqui, ó. E vai trançando essa sobrinha por baixo. O certo, gente, é ficar maiorzinho, tá? Essa perninha aqui, que é pra gente ter mais como trabalhar o acabamento. Mas aqui vai dar certo também, desse jeito, tá? E aqui, gente, eu capricho mais um pouquinho na cola, tá? Faço da mesma forma um pedacinho com essa pontinha aqui, ó. E aqui, a gente capricha na cola pano, mesmo à vontade, tá? Ó. Aí, aqui, esperou secar, ó. Tá vendo? Show de bola. Aí, você vai fazer com essa pedacinha aqui também, do mesmo jeito. Aqui, a gente já colou, fez o nozinho com a cola. E é isso, pessoal. Olha que mimo que ficou esse fofo aqui. Ô, meu Deus! A mamãe amou, meu Deus! A mamãe amou demais. Olha só, gente, na taça. Como que fica com a tacinha, ó. Ô, coisa linda da mãe! Aí, eu tenho esse outro copo aqui também, ó. Fica bem legal também. Olha só a benção que foi. Muito fofo. Tô muito feliz em trazer mais essa pecinha aqui pro Natal, tá? E eu vou deixar aqui uma fotinha pra vocês. Vou montar aqui com o suplá e o porta-copos. E eu tenho também um modelinho de porta-guardanapos, que se chama porta-guardanapos alfajol. Aqui no YouTube tem muitas aulas ensinando. Eu nem vou ensinar ele aqui, não. Já tem aula de mais no YouTube ensinando ele. Então, se você tiver interesse, só basta você colocar lá na busca. Porta-guardanapos alfajol, que ele é de argolinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, a composição maravilhosa pro Natal. Vocês tão vendo tanto que ficou show de bola. Aí, o porta-guardanapos que eu falei pra vocês é esse modelinho aqui, ó. Gente, ele é com aquela argolinha de madeira, tá? Aí, você cola as duas argolinhas. Depois, você pega a fitazinha de cetim, enrola. Pega aqui o strass, ó. Duas fileirinhas de strass. Cola ele aqui, ó. Em volta. Depois, pega esse fio aqui. Vocês podem usar o fio encanto pra vocês fazerem esse aqui, ó. Pode ser até o encanto slim. Pra vocês fazerem esse acabamento aqui, que vai ficar top da galáxica. Ó o vermelho. Ó o verde. Ai, meu Deus. Aqui a gente pode inverter o guardanapo, colocar vermelho com o porta guardanapo verde, né? Olha só o luxo. Então, é isso, meus queridos e minhas queridas. Mais uma vez, obrigado por ter assistido a esta aula até o final aqui comigo. Que Deus abençoe vocês e que o Natal, nosso Natal possa ser lindo, cheio de amor, cheio de bênçãos, de alegria, tá bom? Que quem tiver triste aí possa se fortalecendo em Deus. Quem tiver deprimido, fique, tente se alegrar, tente buscar uma fonte em Deus de alegria, tá? E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração de cada um.